Cara, acho que a parada mais difícil de superar quando se fala de filme de Batman é a expectativa. Porque depois que eles começaram a fazer filme desse personagem, a cada cinco anos a gente vê um filme sendo lançado. Já teve um zilão de adaptações do personagem, então começa a ficar difícil fazer uma coisa nova. Vocês acham que esse novo filme do Batman trouxe algo novo? Sim, porque sempre existia aquele papo que o Batman das HQs nunca foi adaptado. O Batman detetive, o Batman que é inteligente, o Batman que chega ali e conversa com o Gordon. Esse era um Batman que todo mundo que acompanha as HQs sempre falou, pô, isso nunca aconteceu, porque cada diretor quer fazer do seu jeito, sabe? Ele quer dar a sua contribuição. O Batman do Matt Reeves, eu acho que ele teve essa ideia de querer pegar as HQs e dizer, não, eu vou fazer isso. E ele foi lá e fez. Foi um cara humilde então, Gabriel. Mudão, né? Foi, o Matt Reeves é um cara muito humilde, assim. A gente botar muita fé nele, né? Eu já falei em outros podcasts disso, que assim, ele transparecia muito, assim, que ele tinha muito conhecimento do personagem. Muito conhecimento das HQs principais. E, cara, quando ele falava, assim, tu via realmente o empenho dele, o quanto que ele gostava, assim, do personagem, sabe? Mas isso que o Gabriel falou é muito verdade. É o Batman detetive que muitos decenautas aí, o Miguel incluso, queria ver, né, Miguel? É, cara, porque assim, pra mim a melhor definição do Batman, não melhor, mas uma das melhores, é quando fala que ele é o maior detetive do mundo, né? Fala que ele é muito foda e tal. E a gente nunca tinha visto isso muito sendo explorado no cinema. Talvez aquela cena ali do Dark Knight, dele recortando tijolo e tal, dele querendo descobrir quem é que tá matando as pessoas, mas não pegava essa parada meio noir, assim, meio, sei lá, seven de investigação, sabe? E esse filme aqui, ele é total investigação, né? Ele inteiro é investigação do Batman, tentando descobrir por que que tá rolando esses assassinatos, quem é que tá fazendo isso, né? É um filme de detetive, né? É, ele é muito filme de detetive. E deixa eu perguntar uma coisa. Vocês acham que isso pode, talvez, afastar um pouco o grande público desse filme? É, a gente depois, conversando a sessão, assim, a gente pensou porque ele não é aquele filme, digamos, a narrativa, posso dizer assim, não é um tipo de filme que a galera, assim, que vê muito filme de herói, assim, né, tá acostumado, né? É um filme bastante baseado, assim, pô, a gente deu o exemplo do Seven, né? Teu o Zodíaco também, que ele é muito parecido, né? Então, assim, ele não tem uma estrutura tão comum, assim, nesse gênero, sabe? Mas eu acho que o pessoal vai abraçar bastante porque é uma parada, assim, o Gabriel já falou, é uma parada que todo mundo tava esperando, sabe? E ver o Batman agir desse jeito, eu acho que a galera já fica fisgada desde o começo desse filme, né? É, é que eu me lembro muito pela minha infância que teve o Batman Máscara do Fantasma e o Batman Máscara do Fantasma é um caso do detetive do Batman. Isso. E aquilo nunca me impediu de, ah, não gostei, né? É verdade, né? Não tem ação. Pô, tem muita ação, né? Então, eu acho que até dentro ali da faixa etária de mais 13, cara, tem tudo pra curtir o filme, assim, eu acho que vai ser um grande sucesso, na verdade. E é bizarro pensar que esse filme aí é mais 13, né? Porque ele tem uma temática muito mais pesada do que isso, né? Ele seria um filme que poderia até ir pra Maturest parar pra pensar se tivesse cenas mais gráficas. Que, pô, rola assassinato, rola mutilação, rola umas paradas bem densa, né? E bem tensa também, não só densa como tensa. Então, é louco pensar que se ele tá com 13 anos e, na minha cabeça, esse filme é muito mais violento do que isso, tá ligado? Até porque, falando em violência, o Batman desse filme, ele é definitivamente violento, né? Ele tem uma fúria guardada dentro dele quando ele começa a bater nas pessoas. Ele cansa, ele começa a bater com o cotovelo, tá ligado? Ele é muito, tipo, uma fera quase, né? Ele tá, digamos assim, porque, né? Aquela coisa, ele tá no ano 2, então, né? Ele deixa muito claro que é um projeto, é um experimento que ele tá fazendo, né? Isso, então ele falha, ele vê, ó, tem que melhorar aqui. E aqui, eu acho que ele tá naquela fase que todo mundo já passou, né? Adolescente rebelde, né? Aquela coisa. A gente é, né? Aquele cara mais raivoso, né? Fica escutando Nirvana na Batcaverna. Então, eu acho que daqui a pouco, agora, ele vai começar a ir pra uma coisa mais alegre. Você vai começar a escutar uns rock mais alegres quando vê, sabe? Mas é bem isso, sabe? Quando vê até o Calypso. É, pode ser. Aí ele vai estar numa vibe mais alegre, vai começar a ir pra umas festas, assim, né? Enfim, mas é bem isso, cara. Esse Batman que a gente encontra aqui é um Batman que tá, assim, ele tá no limite, quase assim, de ultrapassar aquela regra dele e de se perder, sabe? É, e eu acho foda que o filme, o texto dele é justamente sobre isso, né? Sobre o que que é o papel ali do vigilante dentro da cidade, o que que ele tem que fazer. Será que o legado que ele trouxe da família dele, ele até comenta, né? O legado da minha família, eu tô continuando aqui do meu jeito, que é bater em bandido. Aí os caras meio que comentam assim... De como que Gotham vê Bruce e como que Bruce vê Gotham, né? Porque ele mesmo diz, né? Não adianta dar filantropia. O pai dele fez o projeto de renovação de Gotham e ele mesmo descobre, né? Que o projeto começa a ser usado pra corrupção, desvio de dinheiro. Então, na visão dele, não adianta dar dinheiro. Ele tem que resolver da maneira dele, que é a maneira que ele entende que as coisas vão ser resolvidas e melhorar pra cidade. Pô, e eu acho que o Matt Reeves foi muito feliz na escolha do período desse Batman, a idade dele, porque isso aí que permitiu a ele fazer um personagem, entre aspas, novo, tá ligado? Mudar um pouco do que a gente já viu do Batman. Inclusive, eu vi esses dias uma entrevista em que o Matt Reeves diz que no passado, né? Quando o Ben Affleck tava pra escrever e ser o Batman aí em um novo filme, o Matt Reeves chegou a ser consultado pra ver se ele tinha interesse em dirigir esse filme, que seria escrito e estrelado pelo Ben Affleck, né? E ele falou que não, que ele não gostaria disso. Ele leu um... eu não sei se era um roteiro, se era um argumento, né? Era o roteiro já, né? Era o roteiro já? Isso, isso. E ele falou assim, cara, eu acho que se um dia eu for fazer um filme do Batman, eu vou precisar que ele seja um filme com a minha personalidade, que ele tenha algo de diferente. Ele, inclusive, comentou que ele lia o roteiro e achava ele meio James Bond, assim, e tal. E era uma parada que ele achava que não combinava com ele, tá ligado? Não, nada a ver, irmão. E é massa ver, depois de tantos anos, o cara vindo e trazendo esse filme, que fala sobre um personagem que a gente já viu 17 mil vezes, e que ainda assim ele consegue trazer uma faceta nova pro cinema, que é essa parada do detetive. Consegue trazer um Batman agressivo, porque esse lance do Batman do Ben Affleck, ele ensaiou muito essa ideia, né? De, ah, não, esse aqui é o Batman Dark. Esse daqui vai matar geral, ele é muito pica, meu Deus, como é sombrio, cara. E aí a gente vê aqui o Robert Pattinson, que foi zoado pra caramba, porque fez Crepúsculo, fazendo um Batman 250 vezes mais, entre aspas, sombrio do que o Batman do Ben Affleck, né? Porque é outro patamar, assim. E pra mim, é sombrio do jeito correto, tá ligado? Porque os caras, os fãs do Snyder, do filme do Snyder comentam, né? Ah, mas é porque o Ben Affleck, ele consegue passar muito bem o peso de ter visto aquele lugar onde ele trabalha se destruir, das pessoas inocentes morrerem e tal, e enquanto ele tá com raiva com isso. E, cara, pra mim, esse peso não é tão grande quanto deveria ser, entendeu? Se é pra fazer um Batman denso, um Batman que tá vivendo seus terrores, é muito mais o que a gente viu nesse The Batman do que o que a gente viu em Batman vs. Superman, por exemplo, tá ligado? Eu acho que a parada tem que ser mais denso, tem que ser mais uma parada do íntimo do Batman. O Batman sozinho ali, meio depressivo, pensando nas coisas, conversando com ele mesmo, sabe? Esse lance, assim que eu enxergo o Batman, tá ligado? Ah, e esse lance da faixa etária que tu comentou, esse filme só não é pra maiores de 18 anos, justamente porque eles cortaram o sangue, né? Porque esse filme aqui tem toda a violência necessária pra ele ser um filme pra maiores, né? Porém, a gente vê, sei lá, uma bomba explodir, um cara ser espancado e ele não ficar completamente ensanguentado. Acho que tem a questão da fotografia, né? Sim, dá uma escondida, né? Tem um negócio muito legal que fica meio desfocado na hora que o charada vai matar as pessoas, né? Sim. Tem aquela cena do carro, né? Tem isso aí. O charada tá todo desfocado, começa a colocar uma coisa no pescoço do Phil Coulson lá. A bomba, né? E não mostra. É tudo desfocado, então... Isso é tudo fora da tela também, né? É, tem umas cenas, assim, que são desfocadas e me parece que elas todas são de propósito, assim. Tem um propósito, talvez pra fugir da censura, ou talvez pra fazer uma cena criativa envolvendo violência ou intimidade, assim. Porque fotografia é um negócio que tá muito foda nesse filme. Tem vários takes que eles colocam a câmera praticamente no rosto do Bruce, né? E, na minha opinião, isso é quase como aqueles painéis de HQ dos anos 40, 50, que eles desenhavam o personagem no foco e colocavam um balão de nuvem com o pensamento do personagem. A diferença é que a gente não vê o que eles estão pensando. É. Mas é quase como se a gente entendesse o que eles estão pensando ali. E tem umas câmeras dessas muito foda, velho. Quando... A melhor cena é de Batmóvel, da história, assim. Nossa, disparado. Inclusive, pra mim, eu até comentei com o Léo isso aí, que não é só a melhor cena de Batmóvel, como pra mim a melhor cena do filme, cara. É. A cena que eu fiquei mais eletrizado, assim. Eu tava na ponta da cadeira naquela cena, assim. Empolgante. Ela junta tudo. Até falei na crítica, assim, que eu fiz também, que, assim, é uma cena que engloba tudo. Que é essa questão da fotografia das câmeras inventivas e tudo mais. A tria sonora, sensacional, tá ligado? Junta tudo, sabe? Atuações também ali, na hora da direção ali, tanto o Pinguim quanto o Batman ali, né? E tem a cena também que arrepia todo mundo, né? Na hora que o Batman sai ali do Batmóvel, vem aquela... Aquela cena ali é a história. Eu vi os pelos aí dos nossos queridos amigos do Peewee arrepiarem ali naquela hora. Eu vi. É, o pior que eu arrepiei mesmo. E a tria sonora, nesse momento, ela entra, assim, retombante, né? E aí, pô, marca muito, né, velho? É que assim, o Matt Reeves, ele não tem vergonha de fazer um filme Batman gótico dark. E ele não tem medo de usar todos os recursos possíveis. Um desses recursos é esse tema estouradaço, né? Que sempre teve... No Tim Burton, lá. E, sei lá, filmes clássicos de terror, assim, porque tem uma pegada meio terror, essa... Esse filme tem uma pegada muito terror, inclusive as cenas que aparece o Charada na casa lá é quase um slasher, sabe? A câmera passa, ele não tá... A câmera volta, ele tá ali. E quando ele aparece, tem aquele violino desconcertado, do nada, parece. Não, e eu e o Miguel, a gente comentava nesses momentos em que eles estão ali dentro de uma mansão que o Batman tá investigando e tal. A gente falava assim, cara, já pensou um Resident Evil com essa pegada? Um filme de Resident Evil assim? Cara, seria maravilhoso, porque... Porque sentaram fazendo filme, né? Mas é raro. Cara, a ambientação, ela é muito boa, tá ligado? Ela podia muito fácil virar um terror ali, muito rapidinho. Só uma coisa que eu queria trazer, a gente tava falando ali da... O Gabriel até falou da questão do Batman ali, como pega o olhar e tudo mais. Aí eu queria trazer realmente a questão do Robertinho, não? O Robert Pattinson, como ele consegue trazer, assim, eu acho que é o primeiro filme de Batman que a câmera, ela trata tanto o close-up na cara do Batman, sabe? Pra pegar a expressão dele ali, da máscara ali. E como, cara, o Robert Pattinson, ele traz tudo ali no olhar, sabe? Nas cenas de investigação, nas cenas que ele tá conversando, você vê que ele, tipo, ele sugere coisas só com esse olhar dele, sabe? Meu, por isso que eu digo, assim, fora a questão das falas mesmo, do roteiro ser muito bom e desenvolver esse Bruce Wayne que tá com essa coisa da vingança e no final ele tem esse arco pra pensar na esperança que ele pode ser pra cidade. Cara, a atuação dele aqui, por isso que eu digo que ele é o melhor Batman, cara. Disparado, assim, sabe? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Eu concordo nessa parada de ele ser o melhor Batman, porque eu acho que esse filme aqui também, diferente de alguns outros, é o que mais fica tempo no Batman, sabe? Sei lá, o Coringa é o filme que fica o tempo inteiro no Coringa. A câmera quase não sai dele, né? Quase não existem cenas sem o Coringa em tela. E pra mim isso acontece com o Batman aqui, sabe? O filme foca bastante nele, no desenvolvimento dele, como ele enxerga o mundo. Eu até comentei com o Léo que às vezes eu achava isso um pouco autoindulgente, assim, algumas cenas. Por exemplo, como tu comentou, tem muito close-up nele, né? Mas tem cenas que eu não sei se realmente precisava, tá ligado? Tipo, tem três horas de duração. Então ele chega na sala, a câmera fica mostrando ele, ele anda, aí a câmera troca pro Gordon falando uma coisa. Aí a câmera volta pro Batman e ele olha mais uma coisa. Aí a câmera troca pro policial, depois volta pro Batman. Eu entendi. É um Tolkien, vocês já leram o Tolkien? Descreve a cena. Ah, sim, tem que dar todos os detalhes do mundo. Sempre, mas é do início do livro até o fim. O Matt Reeves faz isso, né? Só que daí com o cinema. Tem muitos detalhes, né? É, exatamente. E falando em detalhes, o design de produção desse filme é uma sacanagem, né? Como é que eles conseguem, tipo, até com a metaculada, né? Já teve outras Gotham Seeds interessantes na história do cinema. A Gotham do filme de 89, ela é muito gótica, de fato, né? Ela tem aquele desenho, assim, parece até os castelos medievais. É uma parada bem bizarra. Mas, assim, eu sempre fiquei com a impressão de que ela era tão diferente, tão artística, que dava a impressão que ninguém vivia lá, de fato, sabe? Porque todos não moravam lá. E já a Gotham do Dark Knight e tal, dos filmes do Nolan, ela é muito mais uma cidade moderna e foda-se, não tem muitos detalhes assim, né? Agora, essa...